O processo de implantação da rede de urgência e emergência está prestes a ser consolidado no Hospital São João. Até no início do ano, as regiões Nordeste, Central e Sul de Minas Gerais já estavam definidas. Projeto prioritário do Governo do Estado, qualificar e humanizar a assistência à saúde e proporcionar à população atendimento hospitalar de qualidade, são os objetivos. Em todo o estado de Minas, 200 hospitais foram contemplados com a rede. Na micro região da Zona da Mata, apenas o Hospital São João vai contar com um projeto do estado que enviará mensalmente o valor de 100 mil reais para investimentos internos. A instituição está inserida no nível 3 por cumprir as metas do PROSP e pela estrutura física. Essa medida tomada pelo secretário de Saúde de Minas Gerais, Antônio Jorge, é muito louvável porque realmente agora vai descentralizar os grandes centros. E o Hospital São João, por ter sido qualificado pelo estado, entre 550 hospitais ficariam 200 para investimento. No nosso caso, aqui na região sudeste, de 60 hospitais, nós ficamos entre os 18, com 6 nível 3. Nós somos o nível 3. De acordo com o Coordenador Estadual de Urgência e Emergência, Razível dos Reis Santos Júnior, hospitais mais robustos são fundamentais na rede, pois têm mais capacidade de resposta. Em contrapartida, no caso da macro-sudeste, será necessário redefinir a questão das unidades nível 4, pois devido ao excesso, muitos não estão dando resposta, o que não é o caso do Hospital São João. O hospital se tornaria não só micro-regional, mas ele vai atender também toda a macro-região, sendo um hospital de nível 3. A regulação do SAMU, que vai estar ditando a equipe do SAMU para onde esse paciente vai ser levado. No caso, nós temos na região vários hospitais, juiz de fora, os mais próximos. A central vai direcionar esse paciente, ou para o nosso hospital, que tem capacidade de resolver no nível 3 de atendimento, ou então vai ser direcionado para um hospital maior, que seria um trauma maior, um acidente cardiovascular. Os termos serão assinados no mês de junho.